Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal, dê essa força para a gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Você que é produtor também, explica um pouco do que é a mixagem e a masterização. A mixagem é quando você vai colocar todos os instrumentos que estão tocando junto dentro da sua faixa de frequência, todos eles trabalham em uma faixa de frequência mais forte. Você vai alocar isso aí e fazer com que eles toquem harmonicamente e que seja compreensível, que faça um sentido. A mixagem é feita já no arranjo, entendeu? É o que eu sempre ouvi uma vez de um grande produtor e eu uso isso para mim. A mixagem começa no arranjo. Por exemplo, você quer um exemplo claro? Uma orquestra sinfônica. Para que as madeiras apareçam, às vezes os metais precisam diminuir. Quando o cara quer mais peso, ele bota todo mundo tocando junto. Quando ele quer mais suavidade, ele põe só os instrumentos mais macios. Quando ele quer mais agressividade, põe os metais. Quer que brilhe muito uma projeção muito grande, põe os agudos. Então, ele vai trabalhando a mixagem do som para fazer a música funcionar. E o que a gente faz é basicamente isso. Fazer com que todos esses instrumentos gravados tenham uma coerência e se conversem entre si e façam a música funcionar. Mas isso começa no arranjo. Se o arranjo for mal feito, às vezes eu costumo brincar assim. Você está gravando a banda de death metal. Pedal duplo. E o cara faz um baixo de um... No meio disso aí. Não vai aparecer, velho. Sim. Porra, mas se eu fiz uma frase... Eu falo para o cara... Você fez porque você é trouxa. Por quê? Porque não vai aparecer. Então, Márcio, olha só. Se parar a música, sobrar, aí você faz. Que não tem nada acontecendo. É que nem assim. Dois corpos ocupam ao mesmo tempo espaço. Tem que tirar um para o outro aparecer. Inclusive aqui, o pessoal está aqui aparecendo. Joel Carlson, obrigado pela presença aí, cara. Estamos juntos aí, meu irmão. BH Fraldas aqui também acompanhando o bate-papo. Deixa eu te perguntar. Porque eu tive um bate-papo sobre produção musical. E aí, os produtores falaram que geralmente está lá a banda fazendo a gravação. E aí, no momento que vai ouvir a música, ele fala... Cara, não está igual o Led Zeppelin. Pô, mas você não é o Jimmy Page, você não é o Robert Plante. Você está querendo... Depende da banda para fazer o negócio sair correto, né? E muitas vezes, parece que o culpado é sempre o produtor. Aí que está a experiência, a vivência e os cabelos brancos. Aí, quando o cara chega e fala assim... Márcio, escuta-se baixo, eu quero essa referência. Ele fala, não quero nem ouvir. Eu pensei, por quê? Você tem o mesmo baixo do cara? Está gravando o começo para o outro cara? Está usando o mesmo cabo que ele está usando? Está usando o mesmo amplificador que ele está usando? Você toca que nem ele? Não. Então, não adianta ouvir. Faz teu som, cara. Faz teu som. Você pode ter uma ideia de referência. Sim, ok. Pô, mas você trouxe uma referência assim. Eu queria que você desse uma ouvida. O que você acha? Você falou assim... Cara, ele está usando um Fender, assim, assim. Para você ter um timbre desse aqui, você teria que ter um Fender. Mas você tem o Music Man. Aí, bicho, não adianta. Sacou? Aí você orienta o cara. Porque o problema maior, meu, que eu vejo... É que eu sempre costumo brincar. É o quanto o cara quer sofrer. Exato. Entendeu? O cara chega para mim e fala assim... Marcião. Eu costumo brincar assim. Marcião. Porra, tu comprou na Strato para mim, cara. Quero um som de Strato Fender, cara. Eu falo, ah, legal. Cara, eu vi uma Memphis por 300 reais. O que você acha? Quanto custa Memphis? 300 reais. Uma puta guitarra. Não, mas ela tem o som de uma Fender. Não, não. Aí você vai gastar 15 mil. 10, 15 mil. Pô, mas você falou que é uma puta guitarra. Não, mas por 300 reais. Não, mas eu queria o som de uma Fender. Não, então você tem que gastar 10 mil. Pô, mas você falou que ela... Não, mas é uma guitarra de 300 reais. Você está entendendo? Não, mas eu quero... Mas ela tem um som que... Não, não tem o som de uma Fender. A Fender é o som de Fender. Entendeu? Então o cara sofre. Entendi. Essa coisa, ele sofre. Por quê? Porque ele fica imaginando uma coisa que é impossível. É diferente. O cara fala assim, que nem eu. Eu toco hoje em dia, eu voltei a tocar. Tem uma banda de blues rock. E às vezes eu vou tocar nos lugares que não leva equipamento muito caro. Então eu vou montar uma guitarra mais barata para poder tocar na noite. Entendeu? Até mesmo por causa de risco de roubo, tudo. Então, assim, eu compro uma guitarra de mil reais. Para mim está ótimo. Os captadorzinhos, puta, matou. Ah, mas tem o som da sua Fender? Não, não tem. Mas ela tem um somzinho dela que funciona. Então é isso que o cara precisa entender. Ele não pode pular etapas na vida dele. Isso na vida profissional e na vida musical. Você pega o tapo James Hatchfield de hoje. Porra, James. Se você gravasse o Metallica, o Kill & Now, hoje, você gravaria igual lá naquela época? Talvez ele falaria. Não, gravaria de uma outra forma. Lógico, com a bagagem de 50 anos de carreira. Mas na época isso tem 18 anos. Entendeu? O problema é, às vezes, assim, o cara fala assim... Pô, mas eu queria fazer um solo nessa música. Eu falo assim, cara, faz um solo simples. Porque o que você pode entregar hoje... As bateras, tem muito problema com bateras. É tanto que eu, hoje, praticamente, eu não gravo metal. Entendeu? Não é porque eu não gosto de metal. Porque a maioria dos caras não tem competência pra gravar metal. Pra tocar metal. Sim. Por quê? Porque eu vivi no meio do metal. Gravo de vez em quando. Mas eu escolho a dedo. Porque, assim... Nível técnico. É o nível técnico. Porque, dependendo do que o cara for fazer... Exige, principalmente, do batera. Por exemplo, uma banda de rock, por exemplo... Bateria é 60% do som da banda. Se o som de batera não vier foda... Mano, é um risco do disco vir capenga. Não tem jeito. Ah, mas eu simulo... Não, cara. O cara tem que tocar. Então, assim, o cara vai tocar pedal duplo... Eu pergunto pro cara... Tá, bicho. O cara tá... Tocando pedal duplo. Beleza. Já escuto, já viu que parece um Chevrolet... Seis cilindros com um cilindro falhando, manja. Em vez de tá... Pedal duplo, o cara tá... Assim, né? O cara vem com a conversa... Ô, você edita pra mim? Não, não edito. Corta, arrasta, corta, arrasta, corta, arrasta. Esse cara fez uma cocheia, fez uma tercina, uma cocheia pontuada. O que ele fez aqui? Não sei que frase que ele fez. Não, corta, arrasta. Não, não. Porque se eu falar que eu edito, o cara vai tocar de qualquer jeito aqui. Sim, exato. Então, cara, pra tocar... Fazer valer... O músico tem que fazer valer o trabalho dele ali. E muda, cara. Muda, muda. Tanto que meus trabalhos de produção... Eu faço pré-produção. Domingo, ontem mesmo, eu tô fazendo a pré-produção de uma banda... Que é um metal mais alternativo, né, meu? Conversando muito com eles. Ontem mesmo, eu peguei o guitarrista, arranquei o coro dele. Ele sentiu ontem o drama. Eu fiz ele gravar as sete músicas que nós vamos gravar. Assim, 60% do jeito que tem que ser. As duas guitarras. L e R. Mô, chega uma hora que ele falou assim, Márcio, meu braço tá doendo, velho. Falei assim, então. Você entendeu como é que é? Porque é um estilo de som. É diferente você gravar uma MPB. Que ela tem uma licença poética maior. Ou seja, você pode dar uma atrasadinha no tempo. Alguns acordes vão sair. Não tem problema. Agora, no metal, é tudo cravadinho. É tudo... O baterista tem que ser um atleta. Sim. O cara tem que estar estudando miseravelmente quatro horas por dia, pedal duplo. Ter um puta pedal duplo. Um Airocobra. Um DW 9000. Um pedal desse foda. Pra ele poder executar aquilo ali quando ele for gravar. Porque senão ele não vai conseguir executar. Não vai. Vai ficar frustrado. Falar, pô... E eu já vi isso acontecer várias vezes. Entendeu? Por quê? Porque o cara precisa entender que ele tá tocando uma música que é o extremo do extremo da habilidade. Né? Porque o cara precisa ter força física. Precisa ter constância. É muito difícil. Ô, Márcia. Agora, você chegou a falar da mixagem, a masterização. O que que seria? Na verdade, a master, a gente faz hoje, é que isso mudou bastante, né? Sim. Com a tecnologia, você... Porque antes o cara mixava, ele não fazia a master. Ele fazia a pré-master. Quem ia fazer a masterização é a empresa que ia cortar o acetato pra fazer o vinil. Porque lá eles iam cortar os graves, os agudos, ajustar o volume de todas as músicas. Isso seria a masterização. Pra na hora de cortar esse vinil, ele cortar de forma correta. Ah, entendi. Porque o toca-disco vinil, ele tem um corte de grave que vem, se não me engano, de 180 hertz, já vai... Puf! Tanto que você pegar um toca-disco vinil e ligar atrás da entrada de tape deck, por exemplo, de auxiliar, o som é uma merda. Por quê? Porque pra gravar, prensar o disco, eles cortam os graves e os agudos. Ah, entendi. Pra agulha não pular. E eles reforçam esses graves e esse agudo, eles devolvem na entrada do fono. Porque senão a agulha fica assim e o som não sai. Exatamente. Por isso que é uma mixagem específica pra vinil e a masterização era feita pra isso. Nos anos 90 pra cá foi virando um lance de mais volume, né, meu? Como veio com... O digital tem um range de volume muito maior. Tanto que hoje eu já mixo masterizando, entendeu? Eu já faço tudo junto, já. Já sai, já. Aqui na minha DAO já tem um canal auxiliar que é o Mixbus, que tá todos os canais indo pra lá e de lá tá indo pra um outro canal auxiliar onde é a minha master. Porque quando você masteriza, ainda mais num volume muito alto, você altera muito os parâmetros depois da mixagem. Os agudos pulam pra frente. Então... E aí a galera hoje masteriza num volume muito alto que o pessoal chama de Loud Desuor e continua masterizando. Se você pegar o Spotify lá, tem uma chavinha lá nas configurações chamado Normalize. Desliga ela. Todo mundo masteriza alto pra cacete. Você vê o Bob Katz falando... Ah, por quê? O Bob Katz é engenho de masterização. É, porque a galera masteriza alto, mas ele é o primeiro a masterizar alto pra cacete. Porque o cliente quer ouvir o som bofano, velho. Porque hoje, hoje é pior ainda porque até uns 15 anos atrás você entregava pro teu cliente um CD com as músicas. Você entregava um CD com as músicas, então ele tirava o CD do carro dele, da outra banda e colocava o CD. Esse lagzinho dá o tempo de você limpar o cérebro pra ouvir a sua música. Hoje não. Hoje o cara faz uma playlist. Então tem Foo Fighters, é desigual, cara. Foo Fighters, System of a Down, Quiz of Stone Age, a banda do cara aqui do bairro que ele põe com a banda dele pra tocar junto, cara. Então você tem que chegar o som seu, tem que chegar o mais próximo possível. Ou seja, tem que chegar no formato profissional. As diferenças tem, lógico, mesmo nas bandas que gravam em estúdios muito grandes, você vê que tem banda que soa mais aguda, um pouco mais grave, um pouco mais média, às vezes um pouco mais alto, mas tá num formato profissional. Agora o cara põe a música dele ou passa a música pro camarada dele, ô meu, escuta a minha banda aí, cara, eu vou colocar na minha playlist aqui, bota na playlist, daqui a pouco quando toca a música dele toca o som baixo, mal mixado, o cara pula, ô, o som dessa banda é uma bosta, às vezes a música é boa, mas a utilização ficou uma merda, sacou? Poxa, que difícil. Márcio, quero agradecer sua presença, cara. Márcio, 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 Márcio,